A Unicred Porto Alegre e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul firmaram na segunda-feira, dia 25 de julho, um convênio. Os médicos associados do CIMERS poderão contratar empréstimos e financiamentos junto à Unicred Porto Alegre, com o aval do CIMERS. Todas as agências da Unicred Porto Alegre estão à disposição dos médicos que já desejarem investir em suas clínicas. Alexandre Appel esteve no evento. A Unicred Porto Alegre Doutor Paulo de Argolo Mendes, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Evento importante, significativo aqui na sede da Unicred Porto Alegre. Assinatura de um convênio. No que consiste esse convênio que vai beneficiar os associados do CIMERS, doutor Paulo? Exatamente. A ideia é esta. A Unicred tem toda uma história que é reconhecida pela categoria médica e o sindicato tem procurado sempre fazer o que é melhor para os seus associados. Então, conversamos, tive oportunidade de conversar longamente com o presidente da Unicred e estudamos a possibilidade de fazer uma parceria, alguma coisa que fosse alcançar um melhor atendimento para o nosso associado e o nosso cooperado. Então, fizemos um convênio em que o sindicato cobre uma parcela do empréstimo que o cooperado associado venha a fazer. Isto permite a garantia do sindicato, permite a Unicred praticar um valor de juro que não se encontra em lugar nenhum do mercado. Extremamente baixo. Porque uma parte do risco é absorvido pelo sindicato. Perfeito. E a nossa experiência é de que os médicos são muito adimplentes, muito cumpridores, então não temos dificuldades, não temos temores com relação a isso. E para o médico a vantagem de poder fazer um empréstimo, principalmente o médico jovem que está começando, que está montando seu consultório, enfim, a possibilidade de ter acesso a um capital com um juro mais baixo de tudo que ele possa encontrar no mercado mais baixo que os juros da Unicred, porque nós assumimos uma parte do risco, inclusive. Então, beneficiando sobremaneira a todos os sócios e cooperados. Doutor Paulo, o associado do Similis, o médico, a médica que está nos assistindo agora, interessado num financiamento desse, se dirige direto à Unicred ou vai antes ao sindicato? Direto à Unicred. Vem direto à Unicred, preenche o seu formulário aqui, declara que é sócia do sindicato, a Unicred verifica a veracidade dessa informação e, realmente, sendo sócio do sindicato, já oferece valores de juros muito inferiores aos praticados normalmente pelo mercado. Doutor Paulo, impossível não lhe aproveitar a oportunidade de lhe encontrar, perguntar como é que o senhor está acompanhando essa negociação do IP com os médicos credenciados, essa situação do IP, tem muitos médicos dizendo que não estão recebendo nada, o que é uma coisa que eu achei estranho, que o IP diz que está pagando em dia. Como é que está acontecendo isso, doutor Paulo? É, o IP desde 2011, há cinco anos, que não reajusta o valor da consulta. De maneiras que hoje o pior convênio que o médico pode ter é o convênio com o IP. Se a gente fizer a conta na ponta do lápis, porque quando eu trabalho no SUS, o que eu recebo no fim do mês é a retribuição do meu trabalho. Agora, quando eu trabalho por IP, eu trabalho no meu consultório. O consultório é meu, o aluguel é meu, a secretária é minha, os encargos são meus, férias, décimo terceiro, IPTU, tudo. Então, se a gente fizer a conta na ponta do lápis, o médico está hoje pagando para atender IP. Se o médico botar um consultório só para atender IP, as primeiras seis consultas servem só para pagar o custo de manutenção do consultório aos valores que o IP paga. Só a partir da sétima consulta que ele começa a trabalhar para ele, médico. Então, é extremamente desvantajoso, nós temos conversado isso com o IP. Tive oportunidade agora, na semana passada, de conversar com o governador de estado a respeito disso. Dizia ao governador da minha preocupação, até foi muito atencioso, muito gentil, dizia ao governador da minha preocupação, os rumos que o IP está tomando. E surgiu aí uma ideia muito interessante, que é a possibilidade de transferir o IP, que hoje é da Secretaria de Administração, que não tem nada a ver com saúde, transferir para a Secretaria de Saúde, para quem tem expertise, para quem tem conhecimento. E o IP Previdência, que está na Secretaria de Administração, transferir para a Secretaria de Finanças, enfim, Fazenda. Fazenda, perdão, era essa a palavra que estava me faltando. Para a Secretaria da Fazenda, que é quem tem expertise nessa área também. Então, essa é uma possibilidade que poderia ser bem interessante, e talvez trouxesse alguma possibilidade de solução para esse impasse que nós estamos agora. O senhor pode dizer o valor que o médico recebe da consulta do IP? Pois não, é R$ 47,00. É muito pouco. É. É muito pouco. Não paga a despesa de consultório. E ele não pode atender 20, 30 consultas por dia? Não pode. Tem que dar toda a atenção, tem que manter a qualidade do seu atendimento, etc. Então, realmente, o que nós estamos vendo aí é que o IP está virando um queijo suíço. À medida que as pessoas vão se dando conta, vão se descredenciando, e o IP vai ficando todo desburacado. Aí tem cidade que não tem pediatra, tem cidade que não tem obstetra, porque os obstetras conversam entre si e dizem, olha, fiz as contas e tal, mas deixa eu ver como é que é e tal. Aí se dá conta, não, vou me descredenciar também, porque não compensa. Estou pagando para trabalhar. Então, realmente, nós temos que achar uma solução. O IP é muito importante. O IP tem um milhão de beneficiários. Um milhão. Agora, a ver desse, um milhão de beneficiários, 600 mil são funcionários. E privatizar o IP? E 400 mil são dependentes que não pagam nada. Não pagam nada e não são dependentes de acordo com o Código Civil. Podia colocar na época, podia colocar a mãe, o pai, que não era dependente, a namorada. Agora, e se privatizasse o IP, o IP Saúde? Olha, nós não temos discutido essa possibilidade. Uma grande operador ou transformar numa autogestão? É. Nós não discutimos essa possibilidade. É uma coisa que esteja no nosso horizonte e, pelo que percebi, também não está no horizonte do governador de Estado. Acho que a transformação numa autogestão podia ser uma saída estratégica. Poderia ser uma possibilidade. Agora, esbarra nisso. As pessoas, o IP ia bem enquanto ele era obrigatório para todos. Exatamente. Chegou um momento em que ele deixou de ser obrigatório. Então, os funcionários com baixo salário, como a contribuição é 13,1% do seu salário por IP, para eles interessa, porque vão ter um plano de saúde bom por um preço muito baixo. Agora, quem é coronel da brigada, juiz, promotor, etc., por esses 13,1% que ele vai, ele faz um outro plano, faz um plano da Unimed, que tem outros recursos, tem outra qualidade, outras possibilidades. Então, o resultado, migraram para fora aqueles que pagavam um valor significativo para o IP e ficaram no IP só aqueles que dão despesa e contribuem muito pouco. Evidente. E aí desequilibra a contribuição do IP. Mas que bom que o senhor está acompanhando, o CIMS está acompanhando, de cima, essa situação. Parabéns, doutor Paulo. Tô com uma grande CIMS. Uma alegria em revê-lo. Prazer todo meu. Tô com uma grande CIMS. Doutor José César Boeira, presidente da Unicred Porto Alegre. Doutor Paulo de Argolo Mendes, presidente do Sindicato Mestre, saudando entusiasmadamente este convênio com a Unicred Porto Alegre. Doutor Boeira, importante para o médico esse apoio, não é? Ah, com certeza. Já que nós temos praticamente o mesmo público dentro dos nossos quadros sociais, vem beneficiar aos médicos que são o nosso foco de atenção. E aquilo que o sindicato faz também, que é preservar, defender e atuar na boa disposição do trabalho do médico, dando-lhe tranquilidade profissional, nós, de nossa parte, oportunizamos para que, com foco no cooperado, buscando as melhores soluções financeiras, possamos também dar tranquilidade econômica aos nossos cooperados. Nessa parceria, ficará ajustado que os próprios associados terão condição de tomar crédito com a garantia do sindicato. Com juros subsidiados. Os juros, as nossas taxas, são sempre mais competitivas do mercado. Então, isso é importante e sem a necessidade de a procura de outros fatores garantidores, como avalistas, que quase ninguém gosta de procurar. Evidente. Só para o telespectador entender, você que é médico e nos assiste, é médico associado ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, você pode ir direto em qualquer das unidades da Unicred Porto Alegre e você lá contrai esse empréstimo que tem o aval do sindicato. E o juro é extremamente baixo. Quer dizer, uma oportunidade importante para o médico início de carreira e para aquele que eventualmente quer ampliar seu consultório, adquirir algum equipamento, muitos médicos, colegas seus, fazem exames no próprio consultório, não é isso, doutor Buera? Sim, com certeza. Isso já é uma tradição da Unicred, participar do desenvolvimento do médico cooperado e, por consequência, estamos contribuindo para a melhoria da saúde da população. Na medida em que as pessoas jurídicas, inclusive dos médicos, as clínicas, laboratórios e até hospitais, no momento em que são beneficiados com financiamentos a taxas mais competitivas, conseguem ampliar o seu negócio, conseguem levar inovação tecnológica, atualização tecnológica e isso vai vir em benefício da população. Meus cumprimentos, doutor Buera. Muito obrigado. 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 Dr. Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred RS, da Central, aqui do Rio Grande do Sul, presente nessa noite festiva que a Unicred Porto Alegre fecha um convênio com o sindicato médico, beneficiando diretamente seus colegas médicos, doutor Paulo. Não tem dúvida. Nós hoje aqui, além de representar a Central, nós estamos aqui como conselheiro de administração da Unicred Porto Alegre. Eu acho que essa parceria é só benéfica e aumenta a reciprocidade entre as duas entidades. É um reconhecimento da importância do sindicato no papel que a Unicred pode exercer aos seus associados. Nós temos condições bem mais favoráveis hoje e esse aval que o sindicato médico está dando à cooperativa só vai ser em benefício de todos. Eu acho que nós estamos de parabéns. Tem que cumprimentar a diretoria da Unicred Porto Alegre e o sindicato por essa parceria. Muito bem. Você agora fica com imagens da assinatura desse convênio tão importante, principalmente para você, médico, associado ao sindicato médico do Rio Grande do Sul que nos assiste. direto da Unicred Porto Alegre para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apel. Estamos hoje aqui para fazer essa assinatura oficial desde esta parceria que é tão importante, já havíamos conversado há muito tempo lá no encontro da saúde com o sindicato e que agora está se concretizando. E era esperado já duas entidades que trabalham e promovem especialmente os médicos. Eu acho que essa é um casamento natural. As nossas duas entidades têm o mesmo foco que o médico. Tem a mesma preocupação, a mesma visão. e eu estava conversando com o presidente nessa ocasião em que nos encontramos lá numa atividade do sindicato e estava dizendo que justamente as duas entidades têm uma preocupação enorme na mutualização, no aprimoramento da sua gestão administrativa, tem um foco muito grande na questão da gestão que procuram utilizar os seus recursos da melhor maneira. Então, temos muito em comum, embora estejamos trabalhando em campos diferentes, temos tudo em comum e principalmente temos o médico comum. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto